O piso? É, o piso. Não, pisa só até aqui. Pisa só até aqui, ó. Aqui é pedra. E aqui? É pedra. Não, aqui é pedra. Aqui tudo é pedra, mas não é na sorteira. Vai ser rampa aqui. Não, sabe por quê? Porque se fosse até aqui, ó, aí colocava um portão aqui em cima, ó. Não é? É, porque o portão na planta tá aberto pra trás. Vai pra lá. Ah, Paulo, então vamos colocar naquilo do degrau que vai fazer aí, né? Isso, não vai nem degrau, vai ficar só um pouquinho assim, não vai degrau aqui. E aqui, ó, do que vai subir aqui, ó, aí é que ele desponta não vai pegar aqui pra cá. Com a camping. E aí, ó. E aí, ó.